Lua Lua, lua, clareia os fios dessas águas E faz espalhar pelas matas as formas da mulher encantar Lua, lua, é o espelho da bela morena E os sonhos erros das cenas que vivemos a sonhar Moça bonita de lindos traçados, dançando dor em forma de xingado Dá novos passos no compasso da toada que o mundo quer te ver Piso nos lábios de dor encarnado, suor nas curvas do corpo molhado A tua beleza é a lença no folclore que retrata o nosso corpo Moça bonita de lindos traçados, dançando dor em forma de xingado Dá novos passos no compasso da toada que o mundo quer te ver Piso nos lábios de dor encarnado, suor nas curvas do corpo molhado Quanto a beleza é a lença no folclore que retrata o nosso boi Clareia, lua, clareia os fios dessas águas E faz espalhar pelas matas as formas da mulher encantar Lua, lua, é o espelho da bela morena E os sonhos erros das cenas que vivemos a sonhar Moça bonita de lindos traçados, dançando dor em forma de xingado Dá novos passos no compasso da toada que o mundo quer te ver Piso nos lábios de dor encarnado, suor nas curvas do corpo molhado A tua beleza é a lença no folclore que retrata o nosso boi Moça bonita de lindos traçados, dançando dor em forma de xingado Dá novos passos no compasso da toada que o mundo quer te ver Piso nos lábios de dor encarnado, suor nas curvas do corpo molhado A tua beleza é a lença no folclore que retrata o nosso boi Clareia Música Música